Primeiro quero bom dia a todas e todos, quero comentar aqui no nome do presidente a todos os vereadores e vereadoras presentes. A gente vai fazer uma pequena expediente aqui bastante rápido, mas queria só justificar que hoje eu não estou lá na zona norte, lá no gabinete dos bairros, porque nós estamos aqui excepcionalmente fazendo a sessão, porque nós estamos em um evento muito importante à tarde, inclusive com a presença da ministra, a gente vai falar daqui a pouco sobre o evento. Pode passar, por favor. Pode pôr o próximo. Eu queria dar um destaque para a festa literária que nós tivemos a FliSol, que aconteceu a partir de quarta-feira até domingo, e eu tive a honra de fazer parte de mediar uma mesa da minha amiga querida Daniele Aquino, que escreveu um livro sobre a história, a vida do Luiz Antônio Martínez Correia, e também nós tivemos a honra de ter nos assistindo o Marcelo Drummond, que é o viúvo do Zé Celso, Martínez Correia, grande ator do Teatro Oficina, o Zino Zona, que vai estrear um espetáculo, inclusive na quinta-feira agora. Se eu tivesse oportunidade, Marcelo, eu iria lá vê-los, mas eu infelizmente não vou conseguir. Nós tivemos uma conversa bastante interessante sobre a questão da vida do Luiz Antônio Martínez Correia, de como ele viveu aqui em Araraquara, ele passou toda a infância e parte da juventude dele aqui, e principalmente, infelizmente, sobre a morte trágica que ele teve. Então a gente vê, a gente percebe, né, Filipe Abrunelli, que até nos dias de hoje, isso há mais de 30 anos, a gente ainda tem essas mortes trágicas. A população LGBT no Brasil aqui é mais assassinada no mundo inteiro. Então, assim, a gente não mudou muita coisa de 30 anos para cá, infelizmente. Então esse discurso é bom que a gente faça, é bom que a gente relembre, não para lembrar a questão dessa desgraça, né, que foi para a família e para todos nós que vivemos naquela época, convivemos com essa situação, né, o Luiz Antônio, ele foi enterrado aqui em Araraquara, o corpo dele está aqui, e ele estava no momento auge da sua carreira, montando aí o Teatro Revista Parte 2, Teatro Brasileiro Revista Parte 2, já com o contrato assinado na Rede Globo. Então ele estava numa ascensão e acontece esse fato que foi muito triste para todos nós, né, e eu repito que ainda hoje isso acontece e nós temos que ser aliados ao movimento LGBT que há mais. Eu falo aqui no nome da nossa vereadora Filipe Abrunelli, que tem uma luta, né, muito grande nesse sentido também, e conte com a gente como aliado, Filipe, é isso. Pode passar. Então aí são as fotos, né, da mesa, que foi bastante legal, interessante, importante. Eu queria chamar a atenção para aquele ponto de táxi que fica ali na Rua 2, a esquina Coabento de Abreu. Nós estivemos lá, e não só lá, mas a gente fez uma provocação ao governo que foi prontamente atendido, que tem alguns lugares, alguns pontos de táxi que não são mais usados na cidade. Então, como exemplo este, né, que é um lugar nobre, inclusive, inclusive da cidade, temos também um aqui na igreja Santo Antônio, virando ali a igreja Santo Antônio, que também ali a gente tinha pessoas em situação de rua, eu fui até lá, conversei com as pessoas, elas já não se encontram mais lá, né, a gente já deu encaminhamento, mas enfim, então a gente está levando para o governo, né, para o executivo, uma proposta para a ocupação desses espaços, que são espaços nobres, são espaços aqui, né, na região central da cidade, que pode ser ocupado por várias coisas, né, inclusive, por ambulantes, né, colocar ali um carrinho de lanche para atender a família, para se tornar aquele espaço, um espaço comunitário, um espaço para todos, e não um espaço abandonado. Então, a gente tem que ver, quando a gente fala de imóveis abandonados, a gente tem que ver também os nossos, né, então essa é a nossa preocupação, e eu repito, o governo prontamente está se mobilizando para que esses pontos de táxi voltem para o município, isso já aconteceu, viu, Gerson, mas a gente vai agora dar um segmento para esses lugares, ver o que vai fazer uma destinação para esses lugares. Pode passar? Tem um vídeo agora que a gente vai passar, eu estive ontem no Tropical Shopping, para ver como que está o andamento das obras lá, porque só, não sei como que está o tempo, mas se der tempo para a gente mostrar um pouco, pode passar o vídeo, fazendo favor. Olá, eu espero que sejam todas e todos bem, eu estou mais uma vez aqui no Tropical Shopping, agora, né, para dar uma boa notícia, é, fez um mês que o prefeito Edinho Silva encampou aqui o Tropical, então a gente veio ver como que estão as obras, o andamento das obras, então a gente já percebe que teve um avanço significativo, já ele está todinho cheio de luz, luz LED, né, com os postos colocados, já funcionando as luzes, a gente já viu que tem aqui também os alambrados, os postinhos, para começar o fechamento, o cercamento aqui, nós conversamos também com a segurança privada que está aqui, e não só a segurança privada, que são 24 horas que elas ficam aqui, mas também a Guarda Municipal reveza, a cada duas horas tem uma equipe da Guarda Municipal aqui, então, a partir de agora, esse espaço, né, todo esse espaço, ele está seguro, então acho que a população, não só a população que mora aqui no entorno, mas a cidade inteira, é, sente-se mais segura em relação a esse espaço do Tropical Shopping, e a gente vai continuar, a gente vai vir aqui, fiscalizar a obra, ver, acompanhar e mostrar para vocês como que está a situação do Tropical Shopping, é isso. Alô, bom dia novamente a todas e todos, obrigado pela gentileza, presidente, mas eu não vou fazer o uso do tempo todo, pode ficar tranquilo, para a gente poder prosseguir a sessão que já ficamos parados, com bastante tempo, só queria que colocasse, por favor, na tela, o último, o terceiro, a terceira imagem que fala sobre o dia da consciência negra, e eu quero aqui ler um trecho de uma matéria, né, falando sobre o mês da consciência negra, que é uma matéria que foi publicada no Brasil, de fato, pelo Marcelo Ferreira, que ele diz o seguinte, é, a designação da data como dia da consciência negra, antipática àqueles que ficam na super especialidade e na ignorância, privilegiados pelos estados das coisas, é fundamental para despertar dos demais atores da cena brasileira. Não há dúvidas que a humanidade em estado perfeito será aquela que superar as questões raciais, porém, há muito a que se fazer. Pessoas de pele preta foram coisificadas para enriquecer de uma Europa mercantilista, que se fez do sangue derramado por seres humanos oriundos da África e escravizados. Pensar que isso seja coisa do passado é desconhecer o tempo das transformações culturais. A urgência de enfrentamento do racismo é para ontem. É preciso construir o futuro desconstruindo a lógica do passado. Por isso, dia da consciência negra, para que ele, para que se desperte verdadeiramente a consciência humana. Mas como está, falta muito. Não importa a cor da sua pele, acorde. E como disse Angela Davis, uma sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Seja antirracista e salve o mês de novembro, salve o mês da consciência negra, salve o 20 de novembro. E para encerrar, pode passar, por favor. Só quero fazer um convite, por isso que nós estamos fazendo... Olá, eu espero que sejam todas e todos bem. Olá, eu espero que sejam todas e todos bem. Eu estou mais com vocês aqui. A próxima, por favor. É rapidinho, nós temos uma programação bastante intensa do dia da consciência negra. É uma programação, claro, cultural, que também é importante oferecer a cultura, oferecer o que essas pessoas têm a nos dizer em relação a esse movimento, que é da conscientização da consciência negra em forma de arte. Então, nós vamos ter três dias no SEAR, dia 18, 19 e 20, com shows, com essas pessoas fantásticas. Eu quero ressaltar, claro, o show do Sr. Jorge, gratuitamente, no dia 20 de novembro, lá no SEAR. E hoje, à tarde, também estendendo o convite, a gente vai ter aí uma ação, uma inauguração, desculpa, do Centro de Cultura de Religiões de Matrizes Africanas e com a presença da nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Então, nós vamos instalar hoje, à tarde, espero que todos estejam lá, para que a gente possa celebrar esse momento no mês da consciência negra. Tenham a todas e todos um bom dia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto